Música Eu fiz de tudo que você possa imaginar para sobreviver neste desafio. Devido a ser muito demorado, minha irmã chega a estar cansada, não estou conseguindo quase nem mover a mão. Este rio é um dos rios em que mais pessoas perdidas saem em suas margens. A água entrar, olha. Aí fica fácil eu prender algum peixe aí, olha. Obviamente a água vai limpar. Música Meu nome é Charles Araújo, sou explorador, aventureiro. E professor de sobrevivência primitiva. Aí fica fácil eu prender algum peixe aí. Nessa valinha aí. Com certeza a água vai limpar aí. Música 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 Uma das coisas mais importantes Em que uma pessoa possa fazer para sobreviver Caso se encontre em uma dessas situações Está perdido Tanto na selva como Na beira de um rio A coisa mais importante a fazer é um abrigo É muito bom Tem ar aí, olha. Fruta Eu conheço aqui como muta Aqui eu não encontrei aquele cipó Que eu encontrei lá no outro abrigo Mas essa madeira aqui, olha. Ela é muito boa. Eu vou tirar a casca dela E ela vai se recuperar Eu não vou danificar ela Vou cortar aqui Olha, ela é muito forte Eu vou fazer aqui Porque aqui, olha. Já está bem Na descida, na descida íngua Aqui me propõe Para que Todinho Daqui não vem predador não Tem como vem predador não Estou pertinho ali da praia Bem ali encontrei uma trilha De animal descendo para lá O único lugar mais acessível A daqui é dessa É Deusinho Então aqui Aqui me oferece mais recursos Então vou fazer aqui O abrigo Daqui para ali Esse aqui eu quero fazer Diferente daquilo Quero fazer uma plataforma aqui Mas eu vou fechar Porque daqui está seguro Só tem um Uma entrada daqui E eu fazendo fogo aqui Eu impeço Que o hospedador venha daqui Então aqui Eu posso ver baixo Então só Colocar as grades aqui Para dar início de cobrir Estou fazendo As grades Vou amarrar Esse pau aqui Através Embaixo Que é para Ficar bem seguro Vou fazer um Abrigo Com resistência A longo prazo Já está feita a grade A parte de cima Toda grade já está feita Agora Se eu conseguir Eu gosto desse aqui Eu acho que assim eu consigo Fica até mais fofo Estender todinha Então vou tirar esse pó E vou Vou tirar a casca Depois eu vou fazer Encontrei o jeito Eu tiro A embira da própria Aqui ó Eu passo aqui E só amarrar aqui Ela segura Sobrevivência Isso é capacidade De adaptação Se não tem O material que eu preciso Outro Eu tento me ajeitar Com o que eu tenho O abrigo mais comum Obviamente É o de palha Tanto da palha Do babassu Como da palha Do coquinajá Também Eu já fiz Bastante abrigo Também De uma palmeira Que em nossa região É conhecida Como Mumbaca Passo de taboca Já fiz de taboca E esse aí Eu fiz Usando A casca De uma árvore Que eu conheço aqui Como toari Também alguns conhecem Como o mata-mata Agora Ele oferece Uma embira Muito forte Na verdade Muito resistente Tem um dos melhores Abrigos Muito confortável Melhor do que De cipó Porque não tem Em nenhum lugar Faça as costas da gente Muito bom Fiz um dos melhores Abrigos Que eu já fiz Em minhas aventuras O material Para fazer abrigo Modifica muito De região Para região Por isso que eu sempre falo Você precisa Bom demais Conhecer alguns materiais Para fazer abrigo Porque Em muitas regiões Tem de uma espécie Material Em outras regiões Outras espécies A ideia aqui Com essas palhas Ela é de espinha Obviamente As utilidades dela Primeiramente Para cobrir E por ser de espinho Obviamente Os predadores Pesam duas vezes Para entrar Mas eu acredito Nela tem palmito Nunca comi o palmito Dela não Acredito que tem Eu chamo Esse é um coquinho Que eu chamo Conheço ele como Marajá Dá sempre lugar De brejo Então eu vou Experimentar as prestas Sempre As cadainhas Da espalha Para baixo Amarrando já Para não Para não Descer Tem que cuidar É por ter espinho Eu acho Mas lá com coisadinho Dá É por hoje Eu vou deixar assim mesmo Botei paia Bastante paia De um lado e de outro Bastante inclinada Agora eu estou cansado Muito cansado Eu vou Dar uma olhada Se esses Palmito tem Se esses coquinhos Tem palmito Depois Vou tomar um banho Beber água E me aquietar por hoje Não dou conta Mais nada Mais nada Não Sei nem que hora É Ó Palmito Então pelo menos Palmito Eu tenho muito aqui Vamos comer um 10 desse Eu fiz aqui Essa ponta Esse eu pego Um peixe Mais tarde Eu não trouxe anzol Eu tinha uns anzóis Que estavam Lá na outra bolsa Eu troquei de bolsa E aí os anzóis Ficou lá Eu acho que dá pra mim Pegar alguma coisa de noite Então eu vou tomar banho Olha Fruta Eu conheço aqui como muta Cortei aqui uma Tirei os cipó Fiz uma trilha Aqui descendo Pro rio Pra ficar fácil Descer a noite lá Cortei a trilha É meio íngreme Mais Que é o local melhor que tem Um pouco Envejado Dá de descer Dá de andar na hora É um pedaço pequeno de praia Mas eu acredito que dá de andar É isso aqui é É cocô Não é de felimão Aqui é de É de raposa É mas aqui tem companhia Nessa praia Tá bem andada Andada aqui de agora Cucô de capivara Bem fresquinho Já foi hoje É aqui tem animal A água começou a borbulhar bem ali Vê se consegue ver Ó lá Borbulhando Cansei viu Acho que tá gostosa Essa sombra Saindo daqui agora Dois patos voaram Ai A lua tá claro Vou ver se eu Consigo ver algum peixe Aí Ficar sempre atento Eu sei que um Um rio desse Tem muito bicho Muito jacaré É grande Papá não vê um peixe Esse grilo Nenhum peixe Nenhuma raia Eu tô andando aqui Uma distância segura Verdadeira não Vou te falar uma coisa Eu acho que essa é A pescaria mais perigosa Tem só piaba Rapaz Não sei se é porque tá A lua clara Andei toda Extensão De capivara aqui Você escutou? Um bicho pulou na água ali Um bicho grande Rapaz Vou sair na beira dessa água Coragem deve ter limite Com certeza foi um jacaré Ou pode ver se não é capivara Olha só Um filhotinho de Ou é de andorinha É um pássarozinho Olha Prova mesmo A mãe deixou ele aí E foi caçar Tem formiga lá E aí rapaz E aí rapaz Não passa nem se mexer Tá abrindo o bico É Um buraco É um todo desesperado Não Vou pro abrigo É muito perigoso É bem baixo Só que a gente tem que voltar Um pouco ali Tô assado aqui Nas minhas pernas Os pés cheio de espinha Até muita espinha Pertinho do abrigo Bom dia Foi o melhor abrigo que eu fiz A melhor cama Que eu já fiz Desde que eu faço Esse desafio Porque não te Não faça nenhum lugar Nas tuas costas Não dói Daqui a pouco Os metros do rio Ó O rio tá ali embaixo A prainha Começa a lastar A prainha Solta Saindo ali É uma circunstância De Capelão De sobrevivência como essa Você está Na beira de um rio Dependendo da posição Que você está Todos os Especialistas de sobrevivência Aconselham A você Fazer uma balsa Vai demorar meio dia Pra fazer uma balsa Porque você percorre Muito mais tempo Pelo rio Do que Andando na mata E esse desafio Eu comprovei Que de fato É assim A não ser Se você Tiver certeza Olha uns passagens Voando aqui perto de mim A não ser Se você tiver certeza Que você está Na direção certa E que tem chances reais Se você sair em locais Ou em local Estrada Civilização Mais perto Mas exceto disso Nesses rios da Amazônia Você Um rio como esse É o melhor meio De você conseguir Alcançar civilização O cuidado Você tem que ter Nesses rios Além do predador Obviamente Esses rios Alguns deles Pode ter cachoeira forte Você tem que fazer